De volta e hoje é o dia nacional do hambúrguer considerado o queridinho de entregas do Brasil. Duas garnis de 180 gramas, queijo americano, cebola caramelizada, maionese artesanal de alho confitado e pão brioche. Receita especial para comemorar o dia mundial do hambúrguer. Aliás, desculpa perfeita para devorar um lanche bem na hora do almoço. Hambúrguer para comer no café da manhã, no almoço e na janta. Se eu pudesse comer até dormindo. Essa hamburgueria em Botafogo, na zona sul do Rio, espera um aumento de 30% de vendas nesta terça-feira. A gente quer igualar uma terça a um dia bom de fim de semana, vamos dizer assim. Isso daí para cima. O hambúrguer é queridinho no balcão e também no delivery. É o item mais vendido no principal aplicativo de entrega de comida do Brasil. Foram 81 milhões de pedidos em 2023. Uma média de 154 hambúrgueres por minuto. E que tal um hambúrguer criado com uma ajudinha da tecnologia? Esse aqui é o Ogro GPT. Os ingredientes foram criados a partir da inteligência artificial. Mas ó, ele é bem de verdade, tá? Então eu fui até o chat GPT, coloquei todos os ingredientes e pedi para ele montar o hambúrguer que ele quisesse. E ele montou esse hambúrguer. Hoje ele é um bom hambúrguer de venda. Ele é curva A de venda, ele vende bastante. É um hambúrguer que leva vários ingredientes, trazendo uma harmonia até interessante de sabor. E aí Obrigado.